Ninguém dá nada de graça, sci-fi, ska, cable, chão, dois grandes times frente a frente Na EA Sports daqui a pouquinho, direto da Bombonera Fala galera, vamos nessa, que templo é esse? Aqui em Buenos Aires, Bombonera Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga Caioba, tô esperando um grande jogo amigo Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio A escalação do Boca Juniors, na tela Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo Eu gosto desse esquema Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária E o River Plate tá pronto pro jogo Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele, Caio, me conta Eu gosto Villani, sem a bola o time fecha bem Tem 9 na marcação Com a bola dá pra chegar com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Aymar, Saviola, Radamel Falcão, Masquerano, D'Alessandro, Higuaín, Crespo Não precisa ir longe na história pra pensar em grandes revelações da base do River Plate, Caio Queria ir um pouquinho mais pra trás e lembrar do Gagliardo, Villani Ídolo como jogador e treinador Campeão da Libertadores pelo River nas duas funções Dispara o cronômetro aí, que eu disparo a emoção aqui Pontapé inicial na bomboneira Vai puxando o ataque Perde a bola E o ataque morreu Sobra campo pelo lado Tenta por cima Fernandes Tem campo, vai conduzindo Sai bem do goleiro no cruzamento Perdem a bola Caioba, Caioba Jogo fora de casa Pro melhor ataque do campeonato Me conta Mesmo fora de casa Eu imagino uma proposta ofensiva hoje Foi assim que o time chegou Chegou pro gol Soltou a bomba Direto pra fora É tiro de meta, Caio Sobrou vontade Faltou precisão Acabou mandando muito longe do gol Eles retomam a bola E eles vão descendo pro ataque Bola cruzada Quem é que chega? Ligado Corta o passe Avança bem Avança bem Ganha campo Bom desarme Limpo Só na bola É arremesso Entrega a bola Passe ruim Intercepta a bola no ataque Bola alçada Bola alçada na área Pelo alto Chance perdida Não deu em nada Aliendro O time toca Quem tem a bola Duas, três opções pra passe Eles vão de pé em pé Afasta a bola Joga a sério Lateral livre Pra avançar Devedento Nossa Nem perto do gol, Caio Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar a bola Pode avançar Tá na ponta Quero ver Fecha o gol E não entra Sai o cruzamento Vem pra área Gol Sorriso de aeromoça Da galera Na arquibancada Aberta o placar No clássico O lance do gol Começa com essa bola Levantada na área A marcação Tava muito distante E ele cabeceou Sem pular Recomeça o River Perdendo por um gol Tem que ir pra cima Vem o time no ataque Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem A bola com paciência Pode sair o contra-ataque Que eu quero ver Uma bomba Que passa longe Do gol Arriscar forte É uma boa alternativa Mas precisa dar uma Calibrada nesse pé Eles ficam com a bola O árbitro viu a falta Mas preferiu a vantagem Vamos pro jogo Vão ganhando o campo No ataque Oscar Romero Salva Recupera a bola No último instante Falta Mas segue o lance Tem vantagem Pro gol Bateu Fecha o ângulo Ih rapaz Bola pro goleiro Não pode errar Tá pressionado Fernandes Fernandes Leu bem a jogada Antecipou o passe Conduz a bola Pro ataque Casco Cruzamento Bloqueado Pela zaga Valeu a pressão Intercepta no ataque E a chapa esquenta Foi falta Arbitragem Deixa o jogo Seguir Aplica a vantagem Dá pra partir Da lateral Mandou Na boca do gol Desvi o goleiro A bola vai alta Sobre o travessão Escanteio Bateu o escanteio O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Danela o goleiro Pra defender Escanteio a favor do Boca Quer dois de vantagem No placar Já tá vencendo o jogo Vem a batida do escanteio na área Defendeu Que toque de cabeça Que defesa Caio Sensacional Porque a cabeçada Foi muito bem feita Defesa com grau de dificuldade Altíssimo Escanteio Escanteio cobrado Atenção De cabeça O goleiro seguro Pra fazer a defesa Defesa tranquila O passe O passe vem por cima Vamos acompanhar Esse ataque Esses últimos 15 minutos Foram de domínio total O time tá sabendo Se impor Dentro de casa Tá faltando Converter Uma das várias Chances criadas Pra ganhar folga No placar A vantagem Ainda é perigosa Esse é Benedito É falta E daí É falta Perigosa Defesa segura Com tranquilidade A falta não foi legal Pega o goleiro Vão tocando com calma Sem afobação Esperando o momento Certo de atacar Reta Final do primeiro tempo Vitória parcial Em casa Margem apertada Pequenininha Aí a chapa esquenta Golaço Gol Tá com frio Pegue esse lençol Boleirão Que cavadinha Sem chance De defesa Cara a cara 1 a 1 No placar Jogo aberto Avança Avança com a bola Dominada Manda pelo alto Pra área Não passa Na zaga Chicotada Na cara dela Passa perto Pra fora Do gol Pegou muito Bem de voleio Se sai o gol A galera tinha que sair do estádio Pagar o ingresso E voltar de novo Marcos Rojo Oscar Romero Achou a opção Mandou por cima Atento no lance Intercepta E mata o ataque Passos de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Sai o cruzamento Pega na trave E vai embora Bateu de primeiro Do jeito que ela veio de voleio Caio era bom nessa O que que faltou Caio Sinceramente Faltou a bola entrar Porque o movimento Foi perfeito Foi por pouco Boa recuperação de bola Sem falta Sobra campo Pra ele jogar Pode carregar Pela ponta Bateu Olha o gol Boa defesa Esse é meu goleiro Escanteio cobrado Atenção Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva Defendeu o goleiro Incrível Lá Bombonera Final do primeiro tempo As equipes vão Pro vestiário Daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Bombonera Recomeça o jogo Segundo tempo A fatiada da bola Manda ela pro outro lado Bola alçada No biolo Quero ver Faltou atenção Perdendo a bola Tem campo Vai conduzindo Passe errado Lateral marcado E o time se manda Para o ataque No jogo de perde Ganha Sai da defesa Matou Que era um bom ataque Vem descendo Vem descendo em direção Ele vai chegando Ele vai chegando Pode sair cartão Lançou Segunda trase Lançou Segunda trase Mas aparece bem Mas aparece bem o goleirão Fica com a bola Não passa Ele corta Ele corta Para tentar desempatar o jogo Na construção Rodando a bola De um lado pro outro Defesa segura Defesa segura Sem problema Para ele Para fazer Arrisca Cabadinha Gol Socorro Joga a luva Goleirão Que cabadinha Cara a cara Esse vale rever Toquinho de classe Por cobertura Sem chance De defesa Teve calma Para decidir o lance E marcar Um golaço Parou Parou Atenção Substituição De olho no placar 2 a 1 A bola para No meio do caminho Ele é interceptado Cruzamento Miolo da área Isso aí Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém Descendo Para encaixar o contra-ataque Quem sabe Ainda no contra-ataque Bateu por um gol A quem barrou Ele pegou Que reflexo Caio E foi mérito Do goleiro mesmo Vilani Essa bola ia entrar Escanteio cobrado Atenção Gol Para deixar tudo igual No placar Para empatar O Caio Olha só na tela Para a gente rever Cobrança de córner Direto para a área E depois Vem um cabeceio De quem sabia O que estava fazendo Belo gol Tudo igual Novamente Jogo para ele Apertado Frenético Oscar Romero Bola por cima Boa visão Oscar Romero Vem o cruzamento Da confusão E a jogada Não rende Sem perigo Corta e corta bem Boa leitura do lance Cruza Lá no miolo Olha só Oportunidade Desperdiçada O meu pai Aliendro Vai descendo Ganha campo Nátio Fernandes Pegou Tem rebote Arrepia A chance era boa Trabalhou bem O goleiro Nessa vilã Olha o corredor Por ali Gol Dá o chicote Do jogo Para eles Retomam a ponta Retomam a frente No placar Tudo começa Com a roubada De bola E a boa armação Do contra-ataque E cara a cara Mandou uma finalização Colocada Para o fundo do gol Não perca a conta 3 a 2 No placar Retoma a marcação Bem na bola E vem ataque Atenção É agora Olha o gol Gol De novo O terceiro No jogo Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação E cara a cara Bateu com categoria Bonito gol Recomeça o jogo 4 a 2 Bola medida Olha só Nas costas Da zaga Fica na marcação Pega no travessão Na pressão Bom recuo Pode pegar com a mão Goleirão Ele já tinha certeza Que ia balançar a rede Milani É muito ruim Quando você sabe Que é gol Mas ela acaba Batendo na trave E não entra De pé em pé Cabeça no lugar Bola no chão Buscando a chance Mas faltou sequência E a defesa leva melhor A EA Sports ao vivo Informa 30 passados Segundo tempo Fernandes Vem descendo em direção Ao gol Levanta na área Quero ver Lá no miolo Só que não Defesa tranquila Parecia bom Cruzamento Mas a bola Vai pro goleirão Jogando em casa Com a torcida a favor O time fica mais tempo Com a bola E tudo Dá pra bater Gol Mais um Mais um São três de vantagem O gol começa Com uma linda Enfiada de bola Vilani E o detalhe É que tinha pressão Da marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência Bola voltando a rolar 5 a 2 No placar Que isso Preciso Para cortar o passe Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Para acabar o jogo E fica de presente Para o goleiro Vai carregando No ataque Bola atravessada Sem perigo Fica de graça Na marcação Marcado o escanteio Para o River Bateu o escanteio Joga limpo Joga sério Afasta dali Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Sobra campo Vem o contra-ataque Passe errado Direto na marcação Boa chance Boa chance Pro gol Faz a ponte Pega Substituição Jogo parado Bateu no meio Bateu no meio da área Pega o cabeceio Com tranquilidade Sem perigo Pegou mal na bola E aí não deu trabalho Tem espaço Tem espaço na lateral Ele escapa Vai embora Quem tem pressa Come cru E come quente O narrador falou Cedo demais Aparece a cobertura Bem no lance Para evitar a saída Que metida de bola Quero ver Recupera a defesa Numa boa Conduz bem já no campo inimigo O goleiro só acompanha A bola vai embora Vila Pateu Defendeu Tava esperto Escanteio cobrado Atenção Gol É chocolate Que fala É isso Que sabeca Iaiá Já são quatro gols De vantagem Tá aí o replay Boa cobrança De escanteio Para a área O companheiro Tava ligado no lance E testou firme Para o fundo do gol Placar de seis a dois E contando Fernandes Palmas para ele Cortou bem o passe Termina o jogo Prevaleceu o fator Casa no derby Por tudo que o time Apresentou em campo O placar folgado Foi mais do que merecido O time merece Todos os elogios Por essa vitória De hoje O que o time merece E aí